A atualização nova, essa atualização é muito simples de chegar até ela, tá? Basicamente ele vai mostrar que o YouTube está desativando um recurso dentro do painel, certo? Que vai influenciar no seu canal. Eu vou acessar aqui o canal, tá um canal de teste aqui, tá no YouTube Studio, tá? Para você chegar até o recurso, você vai do seu lado esquerdo em configurações, procure por canal, configuração avançada, desce a rolagem, até você encontrar a opção contagem de inscritos. Exibir o número de usuários inscritos em meu canal, essa opção aqui ela vai ser desativada. Até o momento você pode desabilitar ou você pode habilitar essa função, mas essa opção vai ser desativada em breve. E olha só, abrindo aqui a atualização para criadores de conteúdo, se você quiser chegar até essa página, é só clicar aqui. Ele tem algumas atualizações mais recentes nas últimas duas semanas. Primeiro, a comunidade comentários. Disponibilização das menções a todos os canais. Agora, todos os canais podem usar o símbolo arroba para mencionar outros criadores de conteúdo a serem mencionados. Sem limite mínimo de contagem de inscritos. Pode funcionar ali dentro da descrição do vídeo, tá? Você pode mencionar. Como é que eu menciono, Paulo? Bem, eu vou aqui abrir um conteúdo. Vou aqui em um vídeo. E para eu mencionar alguém, arroba, vou mencionar aqui o cosmonauta. Mencionei o nome do canal, certo? E isso é uma menção. Para apagar, só apagar aí que a menção inteira vai ser apagada. YouTube Analytics. Nova guia, conteúdo do YouTube Analytics. Agora você pode ver os detalhes dos relatórios de alcance e do desenvolvimento dos vídeos, shorts, transmissões ao vivo e postagem na nova guia conteúdo do YouTube Analytics. Isso ajuda você a entender melhor como todo o conteúdo contribui para o desempenho do seu canal. Como assim? Vindo aqui novamente meu canal, vai clicar na opção de estatísticas. E agora aparece a opção de conteúdo. Ao clicar aqui, aparece isso aqui, certo? E você tem aqui agora tudo, certo? Você tem a opção de vídeos. Você tem a opção de shorts. E postagem. Se vocês quiserem melhor que eu traga algum vídeo relacionado a isso aqui, deixe aí nos comentários. Eu trago um vídeo melhor explicando sobre isso aqui. E o outro, Analytics do app para dispositivos móveis. Agora você pode conferir o seu relatório do Google Analytics, como os principais shorts e tempo de exibição do app YouTube para dispositivo móvel. Sim, é possível, tá? Eu te mostro agora. Se liga só, mudanças. Aplicativo do YouTube. Lado direito superior em seu perfil. Seu canal. E aqui agora aparece a opção do Analytics. Você clica e já aparece aqui. Tudo. Vídeo. Shorts. Certo? Isso tudo dentro do aplicativo do YouTube. Não necessita abrir o YouTube Studio. Aqui mesmo, pelo aplicativo. Lembrando que ele vai te dar a opção dos últimos 28 dias. Aqui ele vai te dar as visualizações, o tempo de exibição, o número de inscritos. Aqui abaixo, os vídeos e transmissões ao vivo em alta. Certo? Algumas publicações que você fez. Aqui abaixo, o seu público-alvo. Certo? O gênero. A região. E para que você possa visualizar com detalhes o seu canal, aí sim, você vai precisar clicar aqui. Ver mais detalhes no Analytics do YouTube. No caso, no caso, o YouTube Studio, o aplicativo. Aí sim, o aplicativo vai ser aberto para que você possa visualizar todas as informações. Certo? Tem mais informações aqui abaixo. Abril de 2022. Configuração mais rígida para a moderação de comentários possivelmente impróprios. Isso foi lançado em abril. Tá? Estamos lançando uma nova configuração opcional no YouTube Studio que proporciona aos criadores mais controle sobre comentários potencialmente inadequados nos canais dele. A configuração abordagem mais restrita retém mais comentários para análise. Essa é usada pelos criadores para evitar que mensagens possivelmente inapropriadas apareçam no canal. Se você não ativou esse recurso, isso é, se estiver disponível para você, o recurso é muito simples de habilitá-lo. Bem, para habilitar, faz o seguinte. Aqui em seu canal, do seu lado esquerdo, clique em configuração. Clique na opção de comunidade. Agora clique na opção padrões. E agora, comentário do seu canal. Isso aqui, provavelmente, para você poder estar a permitir para todos os comentários, ou desativar os comentários, ou reter todos os comentários para análise. Você tem essa opção. Chegou para você. Reter comentários possivelmente impróprios para análise. Você habilita isso aqui. E agora, que é um recurso experimental, você pode habilitar essa opção, que é abordagens mais restritas. Ao clicar, só é clicar em salvar. Certo? Bem, pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.